Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez com novidades e hoje no nosso programa eu estou com uma profissional muito querida, maravilhosa mesmo, que agora está residindo em Foz do Iguaçu como eu, nós estamos chegando. Hoje em nosso programa eu estarei conversando com a doutora Blanca Luz Jimenez, então ela é cirurgiã, digestiva e bariátrica, vai ser um bate-papo bem gostoso, um bate-papo sério, se você se interessa pelo assunto, fique aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou para o comercial e volto já. Começou agosto e com ele nossa promoção de Natal, é o nosso esquenta natalino, são todos os itens da coleção de Natal com 15% de desconto na pré-venda. É flores, árvores, luzes, bonecos, pelúcias e muitas opções mais estão disponíveis tanto no nosso site quanto aqui na loja. E para ter acesso a esse desconto, você só precisa colocar lá no site o cupom de desconto 15OFFNATAL e você já ganha 15% de desconto em todas as compras do setor de Natal. É isso mesmo, nossa promoção válida de hoje, dia 1º de agosto até o dia 31. Então corre, porque tem muita coisa linda nessa pré-venda, muito material legal e muito material que já está esgotando. Então são peças que vieram poucas quantidades e vai esgotar assim, ó. Então para você lojista, para você que ama o Natal e que já quer se antecipar, corre lá para o nosso site ccsdecorações.com.br e já garanta o Natal 2023 inesquecível e com descontinho ótimo. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com essa jovem doutora, né? E já cheia de responsabilidades. Eu já estava assim um bom tempo querendo conversar com ela, mas é uma pessoa bastante ocupada. Mas hoje deu certo, né? Abriu uma vaguinha na agenda dela e estamos aqui com ela. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, Tamiris, tudo bem? Bom, eu acho que o melhor de tudo é ela se apresentar para a gente, né? Bom, você é paraguaia. Isso mesmo, eu sou a doutora Blanca Luz, eu sou especialista em cirurgia digestiva e bariátrica. Como você disse, né, Tamiris, eu sou paraguaia, mas como se fala normalmente aqui na fronteira, brasiguaia, né? Eu tenho já uns oito anos que estou morando e trabalhando aqui no Brasil. Eu acabei de chegar em Foz do Iguaçu, tenho uns oito anos de experiência em São Paulo, na capital paulista. E agora tem um tempinho, pouco tempo, né, que estou aqui na fronteira, especificamente em Foz do Iguaçu, para poder começar aqui nessa cidade, minha carreira na minha área específica. Gente, ela é bem jovem, né? Eu falei assim, puxa vida, bem jovem já com uma responsabilidade tanto, uma cirurgia digestiva e bariátrica. É. Bom, em muitos casos, se submeter à cirurgia bariátrica é a melhor opção para quem está acima do peso e enfrenta problemas de saúde, né, por motivo da obesidade. Na verdade, doutora? Isso mesmo. É muito importante, antes de começar a falar do nosso tema de hoje, né, que é a cirurgia bariátrica, a gente entender um pouquinho a relação de obesidade, né? Porque a cirurgia bariátrica é uma das ferramentas, é um dos melhores tratamentos para a obesidade em casos mais avançados, né? Porém, não devemos considerá-la como uma cirurgia estética, ou como um tratamento estético, porque olhando a obesidade, a obesidade hoje a gente sabe que ela é uma doença. Assim como a pressão alta, a diabetes, colesterol alto, e como outras, a obesidade é uma entidade, ela é uma doença. Então, quando tratamos a obesidade, o tratamento, nesse caso da cirurgia bariátrica, ele é um tratamento para melhorar a qualidade de vida e a saúde da pessoa. Verdade, porque a obesidade, né, o excesso de gordura no indivíduo, traz muitos problemas de saúde. Muitos, muitos mesmo. Sempre a gente fala de que é um círculo vicioso, de que muitas vezes a obesidade leva a outras doenças, e essas outras doenças também podem trazer a obesidade. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, gordura no fígado, depressão, um monte de doenças, né, que acho que não vale a pena falar cada uma delas, porque são muitas realmente, mas sim vale a pena ressaltar a ligação que tem a obesidade com outras doenças. Verdade, doutora. Muitas pessoas, quando se deparam com uma pessoa que está fora do peso, acima do peso, falam assim, nossa, por que não faz uma dieta? Por que não vai em uma nutricionista? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? E às vezes a pessoa já tentou de tudo, e ela não consegue eliminar aqueles quilos a mais. Então fica difícil. E às vezes ela precisa mesmo de um profissional que ajude ela a resolver. É isso mesmo. Isso é um ponto muito importante, Tamiris, de que as pessoas muitas vezes acham que a obesidade é comportamental. Ou seja, se eu fecho a boca, se eu faço academia, está tudo ok. Mas aí que a gente entende de que é muito mais que o comportamento. Porque muitas pessoas realmente fazem tudo isso, essa rotina de mudanças de estilo de vida, mas como a obesidade é uma doença e tem uma alteração no organismo, muitas vezes mesmo a pessoa fazendo essas mudanças no estilo de vida, na parte nutricional, a atividade física não é suficiente. Então, nesses casos, eu sempre oriento. Procure um especialista. E não sempre vai ser um melhor tratamento a cirurgia bariátrica. Existe tratamento medicamentoso, balão intragástrico, e em casos específicos, a bariátrica. Mas sempre faça acompanhamento com um profissional, para que esse profissional determine em conjunto com o paciente o melhor tratamento. É verdade, porque eu sempre falo que é muito fácil você falar para o outro. Emagreça, fecha a boca, você come demais, come muito fora de ordem. Eu acho que quando, eu já fui também obesa, você sabe que você está acima do peso, te dá angústia, você entra num processo depressivo, e daí onde que você come mais. E isso mesmo, os fatores emocionais envolvem bastante em relação à obesidade. Isso não dá para separar, e muitas vezes também a gente quer controlar a parte, ou tratar a obesidade, mas esquecendo do componente emocional. Tem que ser em conjunto. Assim como cuido da minha alimentação, eu também preciso cuidar da minha parte emocional. Verdade. Doutora, qual é a diferença da redução de estômago, a pessoa reduzir o estômago e um balão gástrico? Qual a diferença? A diferença realmente é relevante. A cirurgia bariátrica, como fala, é um procedimento cirúrgico. Então, é invasivo, tem cortes, anestesia, e em relação do balão intragástrico, ele é um procedimento, hoje temos, inclusive, oferecendo esse tratamento para os pacientes, que é o balão intragástrico da Lurium, que é um balão de que o paciente somente acaba tendo uma deglutindo, sem necessidade de cirurgia, nem anestesia, nem sedação. Então, é um procedimento que não precisa de cirurgia, sendo que a bariátrica é um procedimento cirúrgico. Agora, bom, aqui temos perguntinhas, acho que é melhor eu ir para as perguntinhas, né? Eu estou fugindo das perguntinhas. Quais as condições avaliadas pelo médico, no caso, para falar assim, não, você precisa de uma cirurgia? Quais são as avaliações do profissional? O critério mais importante que, como profissional, a gente utiliza é o índice de massa corporal, que seria a relação entre o peso e a altura do paciente. Então, esse é o critério principal, que a gente sempre determina, a partir de que índice de massa corporal o paciente tem indicação, classifica, desculpa, primeiramente, o grau da obesidade, e conforme a isso, a gente oferece o tratamento. Também é importante considerar que o seu paciente já teve outras tentativas de tratamento. Geralmente, um acompanhamento com um endocrinologista, por aproximadamente dois anos, o paciente ter já acompanhado a parte de mudanças de estilo de vida, tratamento medicamentoso. Quando o paciente não conseguiu atingir os resultados com esses tratamentos, aí já acaba também já sendo considerada a opção de cirurgia bariátrica. Mas, como falei inicialmente, o principal que a gente utiliza é o IMC, que é o índice de massa corporal, que a partir de um índice de massa corporal de 30, a gente já determina de que o paciente está com obesidade. De 30 a 34.9, obesidade de grau 1. De 35 a 39.9, obesidade de grau 2. E a partir de 40 para frente, obesidade de grau 3. Nesses casos, a cirurgia bariátrica onde entra? A cirurgia bariátrica, hoje em dia, pelo que está reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, pacientes a partir de um índice de massa corporal de 35, associado a uma doença de massa, pressão alta, diabetes, apnea do sono, depressão e outros, acaba tendo indicação de cirurgia bariátrica. E pacientes de quê? A partir de 40, o índice de massa corporal também já acaba tendo indicação. E uma coisa muito importante que acho que vale a pena falar também é em relação da cirurgia da diabetes. Não sei se você já ouviu isso, mas a cirurgia da diabetes é a mesma da cirurgia metabólica e bariátrica. Somente de que o foco, o objetivo é melhorar a diabetes. Então, esses pacientes que já são portadores de diabetes, que não conseguem controlar medicamentosamente e com um grau de obesidade a partir de 30, com uma avaliação prévia, também acabam tendo indicação da cirurgia metabólica e bariátrica. Agora, doutora, a gente faz o diabetes, passa mil coisas na cabeça da gente, né? O portador do diabetes, geralmente, ele é todo delicado. E dá para fazer uma cirurgia também? Dá, dá. Ele tem que controlar todo bem os exames. Sim, sim. Eu entendo. O paciente diabético, realmente, é um paciente já bem complexo, né? Mas, todo paciente já obeso, né? Por exemplo, sem ter uma diabetes, ele já é um paciente complexo, já é um paciente delicado. A obesidade gera inflamação em todo o organismo, né? Então, já é um paciente mais delicado que a gente está levando para a cirurgia. Mas, não por isso, né? A cirurgia vai ser muito mais complexa ou ter mais complicação. Não. Por quê? Porque todo paciente que irá para a cirurgia, ele precisa fazer o acompanhamento pré-operatório para levá-lo do melhor jeito possível ao procedimento cirúrgico. Eu vou para o comercial e eu volto já, já com vocês. Começou agosto e com ele, nossa promoção de Natal. É o nosso Esquenta Natalino. São todos os itens da coleção de Natal com 15% de desconto na pré-venda. É flores, árvores, luzes, bonecos, pelúcias e muitas opções mais estão disponíveis tanto no nosso site quanto aqui na loja. E para ter acesso a esse desconto, você só precisa colocar lá no site o cupom de desconto 15OFFNATAL e você já ganha 15% de desconto em todas as compras do setor de Natal. É isso mesmo. Nossa promoção válida. De hoje, dia 1º de agosto, até o dia 31. Então, corre! Porque tem muita coisa linda nessa pré-venda. Muito material legal. E muito material que já está esgotando. Então, são peças que vieram poucas quantidades e vai esgotar assim, ó. Então, para você lojista, para você que ama o Natal e que já quer se antecipar, corre lá para o nosso site ccsdecorações.com.br e já garanta o Natal 2023 inesquecível e com um descontinho ótimo. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar então o nosso bate-papo. Um bate-papo, eu falo sim, que bem descontraído, mas um papo sério a respeito de cirurgia digestiva e bariátrica com a doutora Blanca Luz Gimenez. Aqui de Foz do Iguaçu. Qual preparação que o paciente precisa ter antes do procedimento de qualquer um? Até nós já falamos, né? Que já tem que ter um endócrino para começar a cuidar dele um bom tempo antes. Agora, a pessoa que vai passar pelo procedimento, ela se submete, todas elas, a isso? Um endócrino, uma nutricionista, ela já vai se cuidando, ela já vai tendo aquele pré-operatório. Isso mesmo. O pré-operatório já tranquilo, ou muitos começam até e não terminam porque acham chatice? Não, não. Na verdade, todo paciente que irá para a cirurgia bariátrica obrigatoriamente precisa passar por uma preparação, um pré-operatório. Isso é inegociado. É inegociado. Porque, como eu sempre falo, eu preciso conhecer o paciente que eu estou levando para a cirurgia, para poder garantir para ele as melhores condições no intra e no pós-operatório. Então, existem alguns especialistas que todo paciente deve passar nesse pré-operatório, que são o endocrinologista, cardiologista, o pneumologista e o nutricionista e o psicólogo. Esses são os primeiros que eu falei, cardiologista, endocrino, pneumologista, a gente faz uma preparação para conhecer esse paciente e levar na melhor condição. Aí, em relação do nutricionista e do psicólogo, eu gostaria de explicar um pouquinho melhor porque esses especialistas são muito importantes para preparar o paciente e levá-lo não só para a cirurgia, sino que também para que ele consiga lidar com os câmbios que vai trazer a cirurgia bariátrica no pós-operatório. Então, eu sempre falo de que entre o paciente existe uma equipe multidisciplinar, que isso vai virar um casamento entre o paciente, o seu cirurgião, o cirurgião bariátrica, o psicólogo e a nutricionista. Isso é desde o pré-operatório para a vida. Então, isso é muito importante entender porque a cirurgia bariátrica, eu sempre falo de que é uma decisão. Ninguém vai para a cirurgia obrigado. Então, mas, essa decisão, ele traz consigo responsabilidade, compromisso para ele assumir e saber de que isso vai acompanhá-lo para o resto da vida. Principalmente, tem três pilares. A parte da nutricional, a parte emocional e a parte de atividade física. São três pilares fundamentais que todo paciente que irá para a cirurgia tem que assumir essa responsabilidade e já começar a se preparar antes da cirurgia. Por isso que aí tem uma importância do nutricionista e do psicólogo. Porque são mudanças muito importantes e drásticas que muitas vezes acontecem em relação da dieta, em relação de se o paciente tem alguma crise de ansiedade, alguma depressão. A gente precisa já isso identificar antes da cirurgia para que isso a gente controle e o paciente consiga lidar depois do pós-operatório. E tudo bem. Vai se cuidando. Tem que cuidar muito com a alimentação. Não pode abusar nem com água. Tudo tem um limite. Tudo. A água é o limite à comida, à quantidade, quantas vezes tem que comer por dia, que são várias vezes, em quantias pequenas. Agora, passado um tempinho, ele já começa a comer um pouquinho mais e vai. quando veja que está obeso de novo. O que acontece? O que acontece? A obesidade, como eu tinha falado, ela é uma doença crônica. Sim. O que significa isso? De que a gente, toda doença crônica, a gente consegue controlá-la, mas não curá-la. O que acontece com a pressão alta, a diabetes, você não vai ouvir alguém que, ah, está tomando a medicação para a pressão ou a insulina, só por um tempinho parou porque já curou. Não. Ninguém curou ou cura da pressão alta, da diabetes, são doenças crônicas. Que se eu não continuo fazendo esse acompanhamento e esses cuidados, ao longo prazo, eles voltam. Ah, eu não tomei a medicação por alguns dias, aí a pressão aumenta. Ah, parei com a minha insulina, com a minha melformina. O açúcar aumenta. Então, ele precisa, por dizer, acompanhar e tratar pela vida toda. Então, isso mesmo se aplica com a obesidade. É uma doença crônica de longa data, então a gente consegue controlá-la. A cirurgia bariátrica, nesse caso, é uma ferramenta que está ajudando a controlar. Porém, precisamos sempre, ou todo o paciente precisa manter esses cuidados ou esse novo estilo de vida. E isso não é temporário, isso é para a vida. A parte nutricional, a atividade física e tudo o que implica, como eu tinha falado, aquela responsabilidade que eu assumi ou que o paciente assumiu lá na hora que ele falou eu quero fazer a cirurgia. Então, muitas vezes, o reganho de peso que a gente fala na cirurgia bariátrica acontece porque o paciente volta aos seus costumes ou aos seus estilos de vida antigos. E isso é muito, muito importante a gente sempre controlar. Obviamente, pode acontecer? Pode, porque depois de algum tempo, de alguns anos, o corpo é muito inteligente. Então, a gente consegue se adaptar. Talvez o paciente não consiga voltar a comer na quantidade que comia, só que ele já consegue beliscar, já consegue, por exemplo, já volta com o álcool, bebidas mais hipercalóricas, já parou com a academia, tia de física. Então, são fatores que acabam favorecendo esse reganho. Então, isso é a parte comportamental é um dos fatores principais pelo qual acontece o reganho de peso. Verdade. Até nós comentamos antes, porque às vezes o portador é o diabetes. Mas se ele faz a cirurgia, o diabetes acabou, foi embora. Já não tem mais problemas. Mas se você voltar a engordar, volta tudo de novo. Tudo, tudo, tudo. Então, a sua vida com a cirurgia bariátrica, ela vai mudar muito, ela vai te dar qualidade de vida. você não vai comer horrores como antes. É tudo regradinho. Até eu gostaria que você falasse a respeito da alimentação, se a pessoa que cuida da alimentação dela ou tem que ter um nutricionista acompanhado sempre. Vamos reforçar isso para que as pessoas que estão pensando em fazer uma cirurgia bariátrica ou você já fez, de que forma você deve proceder após a cirurgia. Porque se você chegou até a cirurgia, não foi fácil. Não foi. Foi uma bela de uma caminhada. Então, pensa nisso. Quando você pensa em comer um pouco demais, lembre de toda a caminhada que você fez, chegou a cirurgia bariátrica, a doutora fez a cirurgia em você, qualidade de vida. É tão gostoso a gente poder se sentir mais magro, usar aquela roupa que você já tinha usado, está lá guardadinha, e você fala assim, não, um dia eu vou usar essa roupa de novo. Você, psicologicamente, você já está preparado para voltar a ser magro. Não é verdade? Sim, sim. E muitas vezes não é só isso. Aí que eu acho muito importante também em relação de considerar que a obesidade é uma doença e que não é só a parte estética. Verdade. Chegam muitos pacientes... Mais doença do que estética. Sim, o resultado estético já é um plus, um extra. Mas não é isso o objetivo desse tratamento. Porque sim, tem muitos pacientes também que chegam lá falando, oh, doutora, eu não consigo mais brincar com meus filhos. Cansa. Eu não consigo mais fazer uma caminhada com meu marido. Eu não consigo mais viajar num avião. Coisas que, para a gente, é uma coisa muito básica, banal, que a gente nem percebe. Mas essas coisas simples muitas vezes fazem muita diferença. Então, o paciente, como eu te falei, o meu sonho, doutora, é voltar a brincar no parque com meus filhos. E no segundo filho, com o primeiro, eu consegui aproveitar. Com o segundo, eu não posso porque eu canso, doutora. Então, tem coisinhas que a gente nem imagina. E por esses motivos, a depressão se instala. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, a depressão realmente é uma doença, né? e que também está muito ligada com a obesidade. Porque muita essa obesidade é um gatilho pra isso. Então, não é somente aquilo que você falou, ah, não, que uma roupa, que uma calça. Isso depende muito do período ou da idade do paciente. Também. Pacientes não sempre olham mais em relação a isso, mas pacientes que já chegam realmente mais comprometidos a partir de 40 para cima, 50 anos, você percebe que nem olham mais por isso. Mas é uma falta de consigo mesmo e também com a família. Então, acho isso muito importante. E mulheres também. Mulheres que vão, que estão tentando engravidar. A obesidade não permite a elas engravidar. E segundo, muitas vezes vão no ginecologista e falam, não, com essa obesidade, comigo não dá para você engravidar. É muito risco. muito risco. Então, nesse caso também, existem vários fatores para dizer que a cirurgia bariátrica ajuda realmente e está comprovada. Tem evidência científica que a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento, o tratamento mais eficaz, quanto mais grave o grau de obesidade. Verdade. É complicado, né? A mulher, como ela falou, a mulher sonha em ser mãe. É um sonho de toda mulher, não é, doutora? Sim, sim. E daí você vai ao ginecologista e fala assim, olha, para você engravidar, para você pensar em uma gravidez, você tem que eliminar uns quilos, né? Então, a obesidade te impede de realizar o grande sonho de ser mãe. Muita vez acontece isso. Eu tenho acompanhado ela, o trabalho dela e eu acho maravilhoso. Muito obrigada. E eu sempre falo que todos os médicos hoje, os jovens médicos, eles têm uma bagagem muito boa, eles têm muitas novidades em toda cirurgia, né? Com os profissionais, a equipe multidisciplinar também, que faz parte. Totalmente. Isso aí? Você vai casar com eles? Isso mesmo. Você vai casar com eles? Então, se prepare. Mas pode ter certeza, você vai ter qualidade de vida. Você vai ter, você vai olhar para trás e falar assim, puxa vida, por que eu não fiz antes? Por que eu fiquei sofrendo tanto, né, doutora? Isso mesmo. É isso mesmo e eu gostaria de deixar uma frase, né? Para refletir um pouquinho, que sempre fala de que excesso de peso não tem a ver com a beleza, tem a ver com a saúde. Acho que isso é muito importante e também de que hoje a gente falou um grau de cirurgia bariátrica. Mas eu gostaria de alertar a cada um dos televidentes, né, de que não é esperar um grau de obesidade avançada, uma obesidade mórbida, senão de que se você está sentindo ou está achando que está com um excesso de peso já importante, que está te dificultando em algum aspecto da sua vida. Procure um especialista. A obesidade tem tratamento e quanto antes a gente trata é melhor. A cirurgia bariátrica é um ótimo aliado, uma ótima ferramenta que pode ser para você como também não. Porém, não porque não tem essa indicação você não vai tratar. Tem vários outros tratamentos o importante é sempre acompanhar com um especialista para que nós podamos juntos com você achar o melhor tratamento para o seu caso. A cirurgia bariátrica hoje é só particular ou dá para fazer pelo SUS? Não, tem em todos. Tem no particular, tem pelo convênio e também tem no SUS. Tem aqui na... Geralmente, aqui na região de Fora do Iguaçu, os pacientes pelo SUS, o sistema único de saúde tem... Só que vai para a fila. Tudo referenciado pela fila. Tem pacientes que estão 2, 3 anos e geralmente as cirurgias pelo SUS não se fazem aqui em Fora. e referenciado para outra cidade. Mas, aqui em Fora, tem todos os convênios e também pelo particular. Você atende pelos convênios, atende particular? Isso, atendo particular, atendo pelos convênios. Eu estou na clínica Vivati e também estou no hospital Ministro Costa Cavalcante onde tenho acesso a todos os convênios. Então, é só procurar. doutora, muito obrigada. Que Deus abençoe você e sucesso. Muito obrigada. Obrigada, Tamir, o programa da Tamiris por esse espaço. Realmente, fico muito feliz porque quem me conhece sabe, eu sou apaixonada pela cirurgia bariátrica e também pelo olhar integral no paciente para a obesidade. Então, falar hoje sobre esse assunto aqui no seu programa para mim é uma honra. Muito obrigada. É uma honra para a gente também. E o programa da Tamiris no dia de hoje fica por aqui. Deixo o meu beijo, o meu abraço. Que todos vocês possam aproveitar o programa da Tamiris sempre. E sempre com novidades. Estamos lá no YouTube. Não esqueçam. Entre lá, dê um joinha, curta o nosso trabalho. Deixe a respeito da entrevista. Ficou curioso? Curiosa? Então, o que você faz? Deixe lá uma pergunta. As perguntas que vocês acharem tirando suas dúvidas e eu me dirijo para a doutora Blanca e ela estará então respondendo todas as perguntas. Eu volto aqui com ela e ela responderá todas as suas dúvidas. Ok? Beijos e abraços e até lá! Música 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 Música